Pra que ficar, pra que forçar Se o nosso olhar já diz adeus Pra mim já deu melhor parar Dez anos juntos, tantos assuntos Tantas histórias, tantas vitórias Vamos chorar, mas o melhor é terminar Tanto amor regado, com sorriso e flores Para só sentirmos dores Na separação, mas valeu o tempo Quando você e eu éramos um só corpo Um só coração, mas acabou Está entregue, Deus vai cuidar Vida que segue, mas acabou Está entregue, Deus vai cuidar Vida que segue Dez anos juntos, tantos assuntos Tantas histórias, tantas vitórias Vamos chorar, mas o melhor é terminar Tanto amor regado, com sorriso e flores Para só sentirmos dores Na separação, mas valeu o tempo Quando você e eu éramos um só corpo Um só coração, mas acabou Está entregue, Deus vai cuidar Vida que segue, mas acabou Está entregue, Deus vai cuidar Vida que segue, mas acabou Está entregue, Deus vai cuidar Vida que segue, mas acabou Está entregue, Deus vai cuidar Vida que segue, mas acabou Obrigado.